E aí DJ GM, é o Madrake, o Madrake na bota Anoiteceu na favela, barulhão de bololô Era os menor de trator, meta porra, três recapotou Os Madrake deu fuga na quebra, mas também com uma nave daquela Milito, cê tá cilindrada, pra, caiu na viela Sorte que ele liga os morador, se aprovinhou na caguetor O Madrake é quem tá nos roubou, e agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta, o Alá me joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa, e agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta, o Alá me joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa, e agora é só arrancar as peças Vem, vem na bota porra A Anoiteceu na favela, barulhão de bololô Era os menor de trator, meta porra, três recapotou Os Madrake deu fuga na quebra, mas também com uma nave daquela Milito, cê tá cilindrada, pra, caiu na viela Sorte que ele liga os morador, se aprovinhou na caguetor O Madrake é quem tá nos roubou, e agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta, o Alá me joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa, e agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta, o Alá me joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa, e agora é só arrancar as peças Vai você, cê tá pensando que eu sou videogame, que tenho várias vidas E quer saber de uma coisa? Eu vou até desligar o rádio da abertura Pra não ouvir mais um absurdo desse aí, que é sério? Diretamente, Estudio Lovefuck Estudio Lovefuck E aí, GGM? É o Madrake, Madrake na boca A noite é só na favela, barulhão de pololô Rebos menor de fato, da porra, blazer capa É oi, tá nervoso A noite é só no força